Alô, gente! Vou mostrar um negócio aqui pra senhora, viu? Repara, repara pra essa mulher aqui, viu? Essa mulher é a Fabiola, a de... do Espírito Santo. Oh, do Espírito Santo não, do Recife. É cabelo! Olha! Quero pintar minha cabela mais cedo. Deixa eu ir chorando. Repara. Estou muito triste, minha mulher. Eu não sabia. Estou indo, né? Estou me ajudando. Estou muito triste, minha vida. Estou muito triste, minha mãe. Que graça! Estou muito triste, minha mãe. Que graça! Que graça! Estou muito triste, minha mãe. Por que fizeram isso, minha mãe? Puxa! Estou muito triste, minha mãe. Ai, Jesus! Que graça! Não vi graça! Que ela tá chorando? Ai, 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 ai. Terminaram com o grupo. O sonho de Dona Nair acabou. E ela começou a chorar. Quem começou a chorar? Essa mulher, Fabiola. Oxe, lá vai. Ela tá triste. Oxe! Ai, que graça! Por que o seu grupo, o sonho de Dona Nair, acabou? Né? E ela não queria que acabasse. Ela disse que o grupo ajudou muito ela. Mas não é não. É que ela ficava o dia todo no zap zap no grupo. Oxe! É, aí ela deu pra chorar, tadinha. Aí ela, tô muito triste. Tô muito triste, Dona Nair. Você dizia que tinha sido um filho dela que morreu, a mãe. Rapaz, ó. A mulher aqui, ó. Tô muito triste. Tô muito triste, Dona Nair. Você é alegre. Vai fazer roseta. Vai fazer roseta aqui. Passa essas tristezas, besta. Seu pai morreu? Sua mãe morreu? Seu filho morreu? E eu tô achando mais engraçado é você rir. Oxe! Não vi graça. Não lá, ela, Ruti. Ai, Dona Nair. Enquanto os rios, outros choram. Enquanto os rios, outros choram. É verdade. Espírito superior. A mulher aqui nos seus pés. Tô muito triste. Tô muito triste, Dona Nair. Eu dizia adeus. Oh, meu Deus. Eu tô muito triste. Né, a senhora, não, né? É. Mas ela ficou triste por causa do seu grupo, que acabou. Tadinha. Porque ela disse que gosta muito da senhora. Quem aguenta? Vamos que vamos, meu povo. Estamos aqui dando um pouco de risada. Foi muito triste. O que era a gente já saiu amanhã? Meio dia. Ah, então tá. Meio dia. Olha, e o que é isso na sua testa rosa? Andou passando o que aqui? Deve ter sido batom. Dona Nair passa batom na testa, passa na boca, passa no nariz. Veroso. Gente, Dona Nair parece gaúcha, ó. Gaúcha que usa assim. Então vamos que vamos. Olha aqui, lendo o livro da escritora lá da Itália, Andréa Camargo. Toda vez eu gostei de lenço. É. Da Andréa Camargo, que mandou o presente pra Dona Nair, lá da Itália. Toma. Então vamos, gente. Vamos que vamos, viu? Eu vou ali fazer uns negocinhos, deixar Dona Nair ler aqui. Verãozinho da grande oração, hein? É, deixar ler o livrinho dela aqui, que Dona Nair tá lendo. Fazer igual a família, tô muito triste. Triste. Vai fazer roseta. Isso é alegre. É cada um. Será que morreu a mãe dela ou o pai? Ai. A mulher chorando por causa de grupo de zap zap. Aí, tá vendo? É doida, né? Aí eu chegava, o marido, é tudo queimado. E ela no zap zap. Ai, fica chorando. Eu quero ficar chorando. É. Tchau, gente!